É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Você vai mamar geral porque o boy é o bicho 4, 4, 4, 4, 4, 4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mamar eu e os amigos Mamar eu e os amigos Mamar eu e os amigos Te dá piroca no cu Te dá piroca na gola Te dá piroca no cu Te dá piroca na gola Te dá piroca na gola 4, 4, 4, 4, 4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mamar eu e os amigos 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 Amar eu e os amigos Que é um menino da NASA TG Beats Esse é o TG Beats E esse beat tá demais Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti